Vídeo da Pathy, bora assistir essa boa! Bora! Ué? Você não deu aquele café comigo? Se eu não tinha convidado. Descobri que o Táspio está pegando a minha irmã. Não pode mais ter amizade feminina. Tá de sacanagem. Mas, Dani, eu tava pronta. Mas os teus belos amigos chegaram aí. Olha, como que eu vou sair tomar café? É, é isso aí. Tem que fazer cafézinho da tarde pros amigos. Eu tava de boa, você viu? Eu tava na rua, liguei pra você e falei, vamos tomar um café. E te chamei. Se você não convidou, quem foi? Convidou eu. É que não fui, né? Ai, mãe, não fui. Não convidei. Tá, mas agora você vai comer? Ai, que delícia. O verão. Eita, que tá brava. Nossa, eu também não chamei. Eu não chamei. Tô falando que eu não chamei. Mas eu vou lá ver o que tá rolando. Porque eu não chamei ninguém, sério mesmo. Oxi. Galera, não tô entendendo nada. Simplesmente minha mãe tá brava comigo. Porque eu tinha combinado com ela da gente tomar um café. Ai, tá chovendo. Tomou café na padaria aqui perto que a gente ama. E aí achei que ela aqui tá virada, que o pessoal chegou aí. Mas eu não me convidei. Não que eu achei ruim deles estar aqui, porque eu adoro eles. Simplesmente eu não sou. Adora sim. Verdade mesmo. Adora porra nenhuma. Queria que ninguém tivesse aí pra tomar cafézinho com o Dedé. É um cachorro. Ele é sem vergonha. Ele não tem atitude. Ele é porra. Ele é porra. Oi, galera. Ah, você tá com ciúmes, Stephanie? O que foi? Oi. Oi? Tá com ciúmes? Mas é, boneca. Demoraram pra perceber que eu cheguei? Ou, e aí? Estão falando de quem? E aí, o que rolou? Que vocês vieram aí? Não que eu achei ruim, né? Mas... Ué, é normal, hein? É normal. Ah, vai... Compre a porra do Playstation logo pra pararem de passar diante dessa porra. É. O esquilo tava com diarreia dele. A gente veio com ele ali. Aqui? É. O que vocês tavam olhando aí que vocês fecharam? Era vídeo... O quê? É, vídeo de gente fazendo coisa não legal. Ai, vou falar legal. Gente, pela... Não, o cara... O cara era... Ele era muito canalha. É. Não era de gay? Hã? Galera, eu... Não tô entendendo. Vocês tavam vendo aqui em casa? É. O cara é um canalha. E ele é bem parecido com aquele... Oxi! Não. É aquele cara que... Também não mediu mais 18, é? Escura aqui dentro. Olha, porque a boca aberta... Ô, o que que tá acontecendo? Não tô entendendo. Nada, não. Cara, eu não tô entendendo nada, velho. Deixa eu olhar aqui os stories dele. Meu irmão? É, ele tá viajando. Meu irmão foi ver... Ele tá em Curitiba. É, meu irmão foi ver meu pai. De novo, deu jeito, meu irmão. Para! Ô, o que que tá rolando, gente? Nossa! O que que você tava vendo aqui que vocês tão vendo? Mostra logo pra ela. Caraca! Ela tem que saber, cara! Esse é seu... Não! Pai! Não é nada, não. Pai! Vamos pra lá, vamos pra lá. O que que tá acontecendo? Tá batendo ciúmes? É, princesa! Ouça pra ela logo! Tá batendo ciúmes? É, boneca? Eu vou mostrar pra ela logo! Porque quando eu tava com você e queria você, você tava cagando pra mim, né? Eu tô escutando aqui uma gritaria aqui, uma gritaria. Ouça... Ah, vocês são tudo um x9, os verdadeiros... Vamos falar é mesmo! É uma pra ela só ser sem a gostar! É! Deixa a menina ser corna em paz! O quê? Não vai ser corna em paz! Você é corna de... Corna! Oi! Vaquinha! Vaca! Eu vou mostrar! Mostra pra você, a minha filha tá... O quê que... Pera! Calma! Mas eu nem tô com ela! A gente... A gente terminou! Calma, eu tava esperando falar por quê. O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa a ver contigo? Não tem nada a ver comigo! Mas olha, posso te mostrar? O quê? Você já beijou a Julia? Olha a mão dela. Calma, vai relar nele. Fica vendo. Olha o sorriso. Olha a mão! Aaaaaah! Mas tá morrendo de Curitiba? E pegando a sua irmã! Ela é menor de casadas e colocou ela. Tá pegando a sua irmã... Olha aqui! Agora olha aqui! Dela relar a mão dele. Ridículo! Olha aqui! Arpia! Olha lá! Olha lá! Ridículo! Você não acha que eles estão muito bonitinho, não? Prouso! Carente! Isso aqui é um gistarente! Ele tava no porta-malas, velho. Ele foi no porta-malas, velho. Cheia quando! Ele foi no porta-malas! Isso aí é ciúmes a... Peraí, o que é isso aqui, Stephanie? Tu tá usando um pod na porra... Poxa, um pod de chaveira, é isso? Fumadora de pod, vai, depende agora, Homem Caetano. Safada! Manu, tira isso, tira isso! Ei, peraí, peraí! Não, 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 pera lá, pera lá, pera lá. Pô, você tá solteiro? O cara tá solteiro, o que tem a ver? Ah, o cara tá solteiro? Ele terminou, a gente terminou, tem três, quatro dias, e o cara simplesmente foi pra Curitiba pra dar em cima da minha irmã, é isso mesmo, eu tô entendendo? Ó, ó, vou repetir, a gente terminou. Depois disso, você não tem mais nada a ver. Vai lá pegar o Sullivan, aquele gordo. Deixa eu falar uma coisa. O Sullivan, aquele gordo. Eu achei que vocês eram meus amigos. Porque no mínimo, no mínimo, no mínimo, vocês deveriam ter um pingo de consideração. Deixa eu falar aquilo que eu tô falando. Vocês deveriam ter um mínimo de consideração, porque é o seguinte, beleza, a gente terminou, tá ok. Mas quatro dias depois, o cara pegar e ir pra Curitiba e dar em cima da minha irmã... Ué, você no mesmo dia, na minha frente, ficou com o André? Imagina agora se... Imagina se eu dou em cima do J-Mão ou do Esquilo? Homem assim, merece ficar sozinha a vida inteira. Ah, pelo amor de Deus, Esquilo. Ai, valorante! Eu não quero, eu não gosto de mulher. Ô, J-Mão, deixa eu te falar uma coisa. Ah. Pô, por favor, gente, sério mesmo, agora é sem zoeira. Vocês em real acham que ele tem razão de estar fazendo isso? Não! Claro! Tá totalmente errado. Não, eu tô falando sério. Gente, olha, eu vou falar a real. É que assim, ó, o Tasso foi muito safado, ele quer pegar todo mundo. E agora, mano, ele acabou de viajar e vai pegar a sua irmã, velho. Vé, você não tem zoeira agora. Essa aqui é a menos... Você tem a menos... Eu tô com nojo dele, pronto, e você deveria ter doido. Por que você tem com nojo, Stephanie? Nojo do quê? Do homem, hã? Você ficou comigo que eu tava com esquilo, doente. Quem tá fazendo isso? Porque ele é cachorro. Quer dizer, então... Todo o tempo do nosso relacionamento, ele pegou e deu em cima de várias meninas, inclusive da Stephanie. Quer dizer, então que se ele tá... Você vai defender? Se ele tá pegando ela pra tua irmã, é mancada. Agora, e ela que eu terminei, a gente terminou, e foi lá e pegou o Táspio. E aí, que ele era... Quem pegou o Táspio? Ela. Quem pegou o Táspio? Você pegou o Táspio? Ah, agora eu é meu, mas a Stephanie não é. Quando no aplicativo do vizinho era fake. Era trabalho. Então, o Táspio tá trabalhando também. Ah, tá trabalhando com a língua na boca dela? Mas quem viu a língua na... Você não fica falando o quê? Quem viu a boca na língua, merda? De língua. Quem beijou? Quem beijou? A Stephanie e o Táspio, eu sei. Não. Beijou, sim. No teste de fidelidade, você se beijou. Mas o porém, beleza. Mas isso foi águas passadas. A Stephanie já pediu desculpas, já passou. Eu acho. Pronto. Tudo que eu faço, me critica. Se eu pegasse a Júlia, eu ia me criticar. Se eu não pegasse, também ia me criticar. Então, eu melhor ia pegar. Uxi. Ai, Paty, olha, não tem nada a ver com isso. O que você acha? Você acha que ele ganhou a bola? Fala sério. Olha, eu acho que o Táspio tá errado e ele tá pegando a sua irmã. Mas ela é muito mais gata do que você. Você é meu amigo ou não? Você não fala pra mim, ser sincero? Eu gosto de novinha, velho. Então beleza, viu? Escuta aqui, eu só precisava... Gosto de novinha hoje. Irmão, procura na base, já. Tá? Eu tô mal ainda por causa dessa situação. Eu tô mal ainda por causa dessa situação. Vem cá. E aí, o Táspio foi pra Curitiba agora. Tá pegando a minha irmã. Outra talarica, né? Porque sabe... Todo mundo sabe que o Táspio tá fazendo com ele. Por isso que eu não quero te contar. Não chora. Olha isso. Gêimão, dá um consolo. Gêimão, vem cá. Dá um consolo pra ela, vai, Gêimão. Ah, é fingida demais. Como vocês acreditam nessa farsa? Choro sem lágrima? Choro sem lágrima? Choro sem lágrima? Mas ele é assim, você conheceu esse jeito. A parte da família é embaçada, eu também concordo. Por isso que eu não queria... Ah, dá pra trabalhar na Rede Globo já! Vai, com esse choro falso. É o melhor do pai. Mas ela tinha que saber. É. Aí vai... Mentir muito. É melhor ela saber e já se livrar agora do que continuar prolongando isso. Vamos dar um sorvete. Obrigada por ter me ajudado. Você conta uma sorvete, pra você ficar bem? Eu... Um sorvete, pelo menos, é um bom agrado. Eu prefiro fazer outra coisa. Eu acho que... Eu vou pra lá resolver essa situação. Não, 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 não. Tá doida. Hã? Gente, sério. Me solta. Não. Para. Sério. Eu... Eu vou resolver essa situação. Ué, mas você não tava cagando pra mim? Ah, rapaziada. Tem coisa estranha aqui, tá? Vamos lá. Se a gente analisar bem os fatos, tem alguma coisa muito estranha aqui. Porque... Ou ela tá querendo se fazer de coitada pra voltar com a Andrea. Ou... Ela tá querendo fazer de triste pro burco. Porque... Quando ela tinha o na mão dela, ela não quis. E agora que ela vê que eu tô com outra... Tô com outra... Ela faz isso. Então... Eu tô perdido na situação. Não sei o que fazer. Deixa nos comentários o que vocês acham que a parte tá querendo. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Vocês são lindos, incríveis, maravilhosos. Uma ótima noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau! Tchau!